Oi gente, tudo bem? Espero muito que sim. Aqui em casa tá tudo bem, graças a Deus. Tá um friozinho bem gostoso, um clima assim de inverno. Aqui tem chovido bastante gente e esse friozinho assim leva a gente pra tomar mais café, não é isso? E hoje eu aproveitei pra fazer aqui um café cremoso e quero muito compartilhar com vocês. Esse café cremoso eu vou usar apenas três ingredientes, que é a água, o açúcar e o café. Isso mesmo! Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí o gostei, compartilha se puder com todos os seus amigos e conhecidos. Deixe também comentários o que vocês acharam da receita, claro. E faça sua inscrição e fique aqui no canal da Pathy, porque eu tenho vídeos aqui com conteúdos bem variados, tá bom? Então chega de conversa e bora lá pra mais um vídeo. Então aqui tá nossos ingredientes, como falei pra vocês, tem uma xícara de 200 ml de açúcar cristal. Você pode estar usando o açúcar da sua preferência. A mesma quantidade de açúcar temos de água e aqui temos um pacotinho de café solúvel de 50 gramas. Gente, a marca do café é da sua preferência, tá bom? O que é que vamos estar fazendo? Colocar todos aqui. Olha gente, que café delicioso a carinha, olha. Um cheiro gostoso, nossa. O açúcar. Vou misturar aqui um pouquinho o café com açúcar. Isso aqui não é necessário não, tá gente? É só porque a gente tem mania. Agora vou colocar a água. Isso. Eita, cheiro muito gostoso. Tem pessoas que gostam muito de canela. Eu também gosto, mas o meu filho aqui em casa, ele não gosta muito de canela. Aí se você gostar de canela, você pode colocar, gente, uma ou duas colheres de canela que fica muito gostoso também. Pronto, agora a gente vai bater. E aí pode a gente ir olhando por aqui. Como é que tá? Olha lá. Aí vai depender, gente, da batedeira, né? Porque tem alguns que vai até pra 5, 6, 7 minutos ou até 10, né? Aí você vai bater de acordo com a batedeira que você tem em casa. Essa batedeira aqui, ela é ótima, né? Batedeira formatária. Não demora muito tempo. Gente, olha que coisa linda já está o nosso café cremoso. Vocês não fazem ideia o perfume que tá aqui em casa. Gente, é tudo de bom café, né? Nossa. Nossa. Gente, para tudo com isso aqui. Olha só o tanto que rendeu o nosso café cremoso. Olha pra isso. Gente do céu. Tá um cheirinho tão bom. Já falei pra vocês várias vezes do perfume, né? Mas eu não canso de contar pra vocês. Nossa. Agora eu vou preparar o meu cafézinho cremoso e tomar aqui com vocês. Viram, né? O quanto foi fácil fazer esse café cremoso. Aí, como eu falei pra vocês, se você quiser a canela, é opcional, tá bom? A canela a gente coloca na hora que vai tomar o café. Não é necessário colocar pra bater junto. Gente do céu. Tá aqui o nosso café cremoso. Olha que coisa mais linda tá aqui. Eu tirei só pra mostrar pra vocês que nem do vaso cai. Olha. Vendo? Eu vou fazer isso, ó. E provo pra vocês. O medo de cair, mas não cai, ó. Tá vendo? Quando tiver com essa consistência, gente, de sorvete, aí sim o café está prontinho pra ser servido. E detalhe, aqui não precisa ser todo consumido, viu? Eu vou congelar e a gente vai consumindo aos pouquinhos, claro, né? Já vou pegar aqui o meu potinho, uma papoé e vou colocar todo esse maravilhoso produtinho aqui reservado pra gente ir tomando aos poucos. Gente do céu. Isso aqui tá muito bom, viu? Olha. Eita delícia. Vai ter café cremoso aqui pra semana toda. Olha só. É muito lindo, né? Dá a impressão que é pouco, que não vai dar muito e que vai ficar a gente querendo mais. Olha. Olha. É muito lindo. Maravilha, show de bola, não tá, gente? Agora sim eu vou preparar aqui uma caneca de um cafezinho cremoso pra mim Agora sim, gente, eu já vou aqui provar o meu delicioso cafezinho cremoso Olha só pra consistência Que coisa mais linda tá isso aqui Já tenho aqui um leitinho na caneca E vou estar aqui misturando essa delícia E tomar aqui junto com vocês Isso aqui, gente, é vida Tudo de bom isso aqui Nossa E nesse friozinho aqui tá um friozinho gostoso Aí na região de vocês, ou cidade, não sei de onde você está me assistindo Tá fazendo frio? Olha só que gostosinha, gente Se quiser colocar mais um pouquinho pode colocar Nossa, gente Deixa eu ver se tá gostoso Hum, tá bom demais Olha, tá tão grossinho que nem sai da colher, dá pra vocês verem, tá vendo? Que ainda tem mais aqui Deixa eu pegar aqui outra colher pra tá tirando E agora sim, saiu E agora sim, saiu Vou pegar mais um pouquinho Olha que pouquinho que eu peguei Eita, Lele Cafézinho Aprendizado Nossas experiências Dona de casa é assim Adora compartilhar as experiências E está sempre aprendendo E inovando Sobre receitinha um pouco mais Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado muito Fiquem todos com Deus E até o próximo Se Deus quiser Beijo E aí E aí E aí E aí